A Central Única dos Trabalhadores é hoje a maior central sindical do Brasil e da América Latina e a quinta maior do mundo. São mais de 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na base da CUT. Hoje foi dia de relembrar a história dos trabalhadores brasileiros, mas também de planejar um futuro com muitos desafios. Central Única dos Trabalhadores! Esta primeira plenária da Direção Nacional da CUT de 2013 marcou o início das comemorações dos 30 anos da Central, criada em 28 de agosto de 1983. Estavam presentes todos os ex-presidentes da CUT, antigos e novos dirigentes e também o ex-presidente Lula. Nós fomos construindo a CUT com gestos, com atitudes quase 100% contrárias à legislação vigente. Vocês estão lembrados que nós não podíamos fazer nada nesse país, porque a estrutura sindical brasileira era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. E muitos companheiros do passado diziam, não, vocês não vão conseguir mudar, porque a lei não permite, porque tem a lei de greve, porque tem a lei de segurança, porque tem a lei não sei das contas e tal. O dado concreto é que nós fomos fazendo as coisas, sem pedir licença, arrancando pedacinho por pedacinho, até que nós criamos a nossa Central dos Trabalhadores, sem pedir licença. A CUT hoje não deve historicamente para ninguém no mundo, seja do ponto de vista da sua capacidade, da sua capitalidade, da sua organização e da sua capacidade de luta. A CUT não nasceu para ficar dentro de um prédio. O prédio é necessário a espaço, mas o lugar da CUT, sabe, e sobretudo a Direção Nacional da CUT, tem que viajar a esse país. Tem que viajar porque o país é muito desigual, a organização é desigual, a pressão é desigual, tem muita coisa, nós estamos muito Brasis. Eu fui dirigente sindical, quando o Brasil tinha 12% de desemprego, eu já ficava feliz. Porque nos anos 80 nós vivemos, foi muito mais do que isso. Hoje, quando a gente pega a vista de estatística, e vê que no Brasil a gente tem 4,5% de desemprego, e que os europeus olham para a gente com inveja, eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho de saber que esse país mudou. O país realmente mudou muito nesses 30 anos, e cada trabalhador que assumia a presidência da CUT enfrentava desafios diferentes. O metalúrgico Jair Menegheli, por exemplo, foi o primeiro presidente. Teve que partir do zero. O primeiro desafio era estruturar uma central. Viajar o país inteiro, conversar com os sindicalistas, mostrar a importância da unidade da classe trabalhadora. tinha divergências, foi uma batalha bastante grande, mas, enfim, nós conseguimos. Hoje nós estamos fazendo 30 anos. Agora nós estamos comemorando o início das festividades de 30 anos. Ou seja, algo que durou 30 anos é porque sempre andou no caminho certo. 30 anos tivemos aí na década de 80 a década da luta pela democracia, pela liberdade de imprensa, pela garantia de voto, a luta contra a ditadura. A década de 90, a década da resistência. Os anos 2000, principalmente a partir de 2002, o avanço da classe trabalhadora e das políticas públicas e políticas sociais no Brasil. E eu espero que a próxima década seja a década da área internacional, da intervenção, da inserção da nossa central sindical, cada vez mais na área internacional, mostrando que a CUT é uma das principais centrais sindicais do mundo. Para a gestão do atual presidente da maior central sindical do país, o bancário Wagner Freitas, o principal desafio é manter a CUT à frente do seu tempo. A CUT é isso. Não é à toa que ela é essa potência, porque a CUT ela sempre se reinventou, ela sempre fez correta análise de conjuntura, ela nunca foi uma central fechada apenas para os interesses referentes ao mundo sindical, que é a principal função da CUT, mas ela pensou uma sociedade, ela tem propostas para o Brasil, ela está inserida no dia a dia do Brasil. E nós que estamos nessa trajetória, e hoje, capitaneando esse projeto, também temos que ter essa ousadia de pensar coisas novas para o Brasil. O evento homenageou vários sindicalistas que têm lugar marcado na história da CUT. Avelino Ganser, primeiro vice-presidente da CUT, Gilmar Carneiro, primeiro secretário de imprensa, Mônica Valente, primeira mulher a coordenar um congresso nacional da central, Rosiver Pavan, primeira mulher a ocupar uma secretaria nacional, e o contador Gilmar Burgani, o mais antigo funcionário da CUT. Nós tínhamos que fazer as circulares, convocando os sindicatos, a impressão das cartinhas, que nós fazíamos até em mimiógrafo a tinta, em offsets que nós conseguimos, até mesmo em mimiógrafo a álcool, naquele tempo. Então, era responsável pela impressão e despacho de todo esse material para o Brasil inteiro, até mesmo carregando pacotes de uma carriola para levar para o correio, porque naquela época nós não tínhamos transporte disponível, né? E fazemos todo esse trabalho de infraestrutura. Ao mesmo tempo que reivindicamos, mas também apontamos caminhos para que cada vez mais a gente construa aí um país igualitário, um país com justiça social. Passados 30 anos, a CUT se afirmou como principal instrumento de organização e luta dos trabalhadores brasileiros no terreno sindical e jogou um papel essencial, tanto na luta contra a ditadura militar, quanto na luta que continua, né? Para transformar esse Brasil num país livre e soberano, né? E aprofundar o processo de transformações econômicas e benefícios daqueles que constroem o país, que é a força de trabalho, né? Que é a classe trabalhadora. Os tempos agora são outros. O país vive seu mais longo período de democracia. As centrais sindicais foram reconhecidas oficialmente e o diálogo com o governo e empresários já não é tão difícil. Mas a CUT avalia que ainda há muitos desafios pela frente. Por exemplo, as reformas tributária, sindical, política e do judiciário. Para o ex-presidente Lula, seria um momento também da central sindical ajudar a fortalecer os movimentos sociais. Eu acho que a CUT tem que dar um salto ou aprimorar o salto dela. Ou seja, nós temos muitos movimentos sociais no Brasil que não tem a menor estrutura. não tem um carro de sono, não tem um caminhão de sono, não tem a maquininha para fazer um panfleto. Eu acho que a CUT deveria pensar em ajudar a ter um departamento ou alguma coisa só para ajudar o movimento social. É sem teto, é sem terra, é sem casa, é sem rua, é sem... Está cheio de gente que não tem as coisas. E muitas vezes essas pessoas não têm um espaço. E eu acho que o movimento sindical organizado pode ajudar. Pode dar guarida a essas pessoas para que a gente possa ter um movimento social mais forte a cada dia que passa. Eu acho que se a CUT fizer isso, a CUT dá um salto de qualidade extraordinário. Não é apenas a luta corporativa, a luta defendendo apenas o salário. Isso você já sabe fazer e esse economicismo é bom, mas não é tudo. Um pouco de política, um pouco de organicidade vale para caramba. E aí E aí